Fala galera do canal, beleza? Mais um videozinho aqui do Desafio Tusty, mas dessa vez aqui vamos fazer um pouquinho mais prolongado, porque a gente tem 3 vencedores Também vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o nosso banner novinho e fúria que o pessoal do NerveGamer e NerveVirus fizeram pra gente Então se inscreva no canal dos dois, são parceirões, entrem na nossa página e até nos nossos parceiros Tá ali onde tá o Gabiruta, o Mars Afterburner, o Calvas, entre outros parceirões indicados pra vocês Vai rodando né, mas o pessoal de ferro fica sempre ali Agora também lembrando, se inscreva no canal do Aula de História na Web 3.0 Se inscreva ali, tem um videozinho novo de ferramentas Google na educação E esse videozinho vai ter o seguinte, além do desafio do Tusty, vai ter a indicação dos 3 parceiros que foram os vencedores Foram os mais rápidos E também assim ó, mandem perguntas pro Arthur responder Hoje é terça-feira, tá saindo esse videozinho Quinta-feira é o dia que ele vai responder Então de terça e quarta, eles dizem que vocês tem pra mandar perguntas E quinta-feira vai sair as respostas, certo pessoal? E atentos no Tusty, que volta e meia já apareceu? Ou vai aparecer? Não sei, certo? Primeiro parceiro que foi um dos vencedores Foi o Andy Play, certo pessoal? Tá aqui o canalzinho dele, canalzinho não, canal do parceiro Vamos respeitar e vamos engrandecer o nosso conteúdo 783 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 800 Rapidão Bastante game legal, tem o Clash Royale Aqui o Clash of Clans Sempre saindo Clash O Agar, que faz tempo que ninguém joga, né? Não joga, o Agar faz tempo, mas é muito legal Ah, isso aí foi um vício de uma época Os .io foram uma referência muito boa de jogo Aqui ó, Sword of Dragon Primeiro gameplay ó, do Shadow Fight 3 Do Android Game mobile, certo pessoal? Se inscreva no Andy Play Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o nosso parceiro Veia Geek, certo pessoal? Aqui tá as redes sociais Vamos ajudar a chegar nos 500 inscritos Rápido, um 488 Bastante jogo legal Vou mostrar pra vocês aqui O Nio Eu não sei se é assim que fala Mas eu sempre chamo de Nio Street Fighter Gameplay de Street Fighter Unboxing Ele tem vários unboxings Ele tem aquele Nerd do Cubo Que é bem bacana Tem vários temas Se confere no canal do cara É bem bacana Veia Geek Vamos ajudar a chegar nos 500 E por fim Temos o Geo Gamer Collector Certo pessoal? Vamos ajudar a chegar nos 300 Rapidão Ele é muito parceiro Se inscrever no canal dele Com certeza ele vai dar um feedback positivo Pra vocês Tem Resident Evil Outlast Forza Horizon Silent Hill Yakuza É bem variado E Game Top Pra valer Certo pessoal? Se inscreva neles Se inscreva também No aula de história na web Que é bom Vamos ajudar o aula de história na web A chegar em 300 inscritos Até o fim do ano Certo? Essa é a meta do canal E também aqui Só mostrando Relembrando O nosso Layoutzinho novo Do canal Cortesia Dos nossos parceiros Do NerveGamer E NerveVirus Certo pessoal? Eu vou abrir aqui agora Pra vocês Dá uma olhadinha Certo pessoal? Procurem aqui ó NerveVirus Design Games E NerveGamer Certo? Se inscrevam no canal Os dois Deem aquele feedbackzinho Parceirões Eles que fizeram a nova arte Do canal Muito obrigado pela atenção E até a próxima E até a próxima